Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um videozinho Mais um episódiozinho do nosso querido Raikyuu Episódio número 7, agora dando continuidade Aí né mano, ao treinamento aí Da Karusson Contra agora a Neko, que a gente vai ter né velho A Neko né velho Não só ela, são vários times aí É verdade, mas o primeiro jogo vai ser contra a Neko né velho E mano, só que antes disso eu vou falar pra galera Que se quiser também seguir a gente no nosso Instagram Arroba do Anime Sext, nossa principal rede social do canal Aqui, e também temos no Discord, ambos ficam aqui embaixo Na descrição, caso você queira ficar sabendo as novidades do canal Dá uma olhadinha lá que tem muita coisa maneira E também, deixar aquele likezinho maroto Se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e considerar se tornar um membro Aqui do canal Exato, quem puder virar membro ajuda demais Demais mesmo, tá vai lá assiste o vídeo Vai falar todos os benefícios Aqui a gente agradece a todos os membros Muito obrigado por ser ajudando demais o canal E vai descer o Antônio, o Império S2 Especial para o Marcos, o Rafa e o Igor Valeu gente E com uma coisa que eu vou dizer Mais profundo agradecimento a todos os membros do canal Especial nosso querido Impera, o Antônio Ao nosso querido Marcos O nosso querido Rafinha, nosso querido Igão Valeu galera, vocês são os mais bravos dos brabos E agradecer mais uma vez a todos os membros do canal Que ajudam a manter o canal de pé Se você curte a IQ Recomendo se tornar um membro do canal Que a gente tem muito conteúdo antecipado Além de animes extras Pra quem é membro E Gonzaga, agora sem mais delongas Bora lá, mano? Posso por agora, mano Então manda a chinesinha pra nós Um, dois, três Cinco, seis, sete Sete Exato A torre, de novo eles estão falando isso Deve ser uma coisa muito famosa aí, né? Essa Skytree É, os caras, né? Isso é a viagem do ônibus, ó Deu prejuízo pra galera aí Ó o maluco aí Braço de elástico aí Descendo a escada, correndo Ó o mosquitão Pô, esse Levi, ele parece Parece ser mó Mó gente boa, né? Parece Acho que ele ia ser mó Tipo, antagonista mesmo Mas não, ele é mó humilde Ah é, realmente é mistão mesmo Achei que ia ser Um jogo direto contra a Necomo Mais amistão mesmo Vamos ver, né? Se vai dar bom Porque eles estão meio brigados, né? Ih, deu mal Os caras já esperavam o ataque mó roubado E aí nada Tô errando tudo Pois é Pô, Pogu É, ele fez um treinamento Pra aprender a fazer isso, né, velho? Fez Que ele pegava todo torto Mas pegava Mas não tá mais no pânico Boa Ele está falhando De um jeito, né, velho? Ah O cara tá se divertindo Igual a nós Eu pelo menos estou Ô, brabo É, ele tava treinando os saques Aquele saque bomba Mais pra fora É, aproveite o treinamento Não tá valendo nada mesmo Só dá Ele treina tudo Que você tem vontade Ixi, caramba Tão torto, hein, velho? O time tá bem torto, mano Ah, eles estão aprendendo A fazer a boa, né? Olha lá Olha o passo copiado Essa foto Eu ia fazer, né? Nossa Que cor Os 12 é 24, velho Ah, onívoro, né? Ah É, copiando os malucos É Igual cor Vabutrano, né? Tá lá só pegando Roubando assim Um pouquinho de carne Lá do Do gato Rouba um pouquinho de carne Da outra escola aqui É verdade Não mostrou O Tsukumi aí Fazer nenhum tipo de treinamento O que ele tá fazendo, velho? Tsuki é o nome dele, né? Aham Isso aí fazia muito Quando o moleque novo Subia morrinho Essa escola é boa, né, velho? As duas são, né, mano? Inclusive, rapaziada Considerem virar um membro aí Do canal Pra ajudar a gente Ter acesso a conteúdo Exclusivo e antecipado É verdade, mano Porque se você curte, mano O Raikiozinho Aqui de cada dia, velho Considere se tornar um membro aí, mano Que é apenas 5 doletinhas aí Você consegue usar Do conteúdo antecipado Muita coisa antecipada mesmo Cerca de 8 a 9 vídeos aí Já antecipados Pra quem é membro, né, mano? De Raikio Sem falar que se você também Quiser pegar outros tiers de membro Tem outros benefícios Como reacts exclusivos Que você pode pedir E também Animes exclusivos Pra quem é membro O Tsuki tá estranho, né, velho? Ele tá Mais na dele Do que ele geralmente já é, né? Ele não quer treinar É O cara faz o que que é, né, mano? Aham E se é que ele vai aí Acho que ele nem vai, mano Do jeito que ele é Ah lá O cara não tá se aguentando É É Tem que se poupar também, né, mano? Senão vai ficar O pó Caraca Top 5, hein? Chamou, né, mano? Chamou na xinxa Chamou pro duelo, velho Ah Porra Vamos lá, então Mal bicho ali Ah, é, mal bichão, né, velho Besouro É, Raikyu gosta de jogar uns bichos na tela, né, velho? Todo dia foi ali belo, ó lá Tá toda prestativa E aí, cara Tu acertaria? Cara Sem sombra de dúvidas Eu acertaria, velho E você, cara Acertaria? Também É Tá fácil já, né, velho? Ixi Ele acertou nele mesmo Tá defendendo bem Ou não? É Então, tá não Tá não Com certeza não tá não Nossa, tá tomando uma surra, hein, velho Tá levando um cora Não, tô passando Ele no chão, velho Ó, a visão é câmera lenta Que os caras sempre falam, né, velho É Sentiu a diferença de poder, né Que os caras têm dele pra ele, né O outro bloqueador aí pra ele, o atacante Chamou de fraca É, verdade, né É novo Os caras não estão entendendo nada Ele é bem na dele mesmo, né, velho Ele já pegou e vazou, já Ah 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 Não vai ter voto, tá? Ele tá meio se sentindo meio, né Sei lá, mano Meio excluído Porque ele quer também, né Ele não tá motivado É, exatamente Ah, ele tem alguém na família, hein Ah Porque eles tão levando isso pra Como É O Tsukumi ele leva como se fosse um Tipo um clube mesmo, né Uma educação física aí, mano Enquanto o resto tá levando como se fosse Mano Um bagulho de vida ou morte Porque Tá complicado, hein, velho Tá complicado, hein, velho Três dias em Tóquio Três dias em Tóquio já só tomando pedrados no time Todo mundo, velho Só perde, velho O time tá, ó Delícia, né, mano Jogando o fino do Bino Chegou umas melancia azada, braba Chegou Humilde as minas, hein, velho Nossa, que cara porco Não, mas na natureza, cara Na natureza pode Ah, pode, sim Pode, pô É semente, velho Não, os caras não tão nem ligados Tá ligado, os caras nem sabem da vida do Do Tsukishima É porque ele brilha, né O Renata É, ele falou, né Ele mesmo fala isso, né Que ele é O Renata é o sol, né, mano O cara tá na posição de brilho Hum Inclusive, alguém fala nos comentários aí Não sei se é True da True Mas dizem que o nome do Tsukishime, ele é É Significa lua, tá ligado? Eu fugi as palavras agora Nem sabia Não sei se é True da True, né Mas a galera fala nos comentários aí É, ele é mal fechadão, né Ele não fala Sim Ih, olha lá Outro, né É É, eu tô acostumado a Junior, né Esse aí do time É que aqui também é cultura, né, mano A gente tá passando informação aí Sobre cultura japonesa aí A palavra japonesa aí, mano Pagar nosso curso lá no Hot Market, né Eles não ganharam uma ainda Tá, osso É É É É É Manda logo na cara, tá ligado, velho É Ele tá ainda É É, ele pulou pra roubar a bola mesmo Na maldade, né, velho Pois é Mas ele, né, mano Tentou farpar, mas não deu certo O samurai é brabo, né, velho Achei monstro, né, cara Melhorou um pouquinho já, hein É, daqui a pouco ele vira banco desse jeito, hein, mano Ah, se tu passa, não tem por que mandar 100%, né, velho Mas nem sempre dá tudo certo também, né, velho Se você mandar 100% direto, né Mais chance de dar tudo certo, né Vixi, mano Os caras tão se trombando, velho Então É Quebrou o time Os caras tão motivados a mais Que tá fazendo, tipo, coisa que não precisa, tá ligado Querendo pegar a posição do outro É, bagulho tá meio Olha, mostra até a linguinha Caraca, o bicho tá soltando A aura, hein, velho É o esteito Voa, maluco Mas foi legal que ele não foi lá na bola, né Uhum É, isso é true, mano Quando tem competição, você tem que evoluir, né Se não, alguém vai e pega a tua posição Uhum É, tá sentindo a fadiga, hein, mano Overtraining aí, mano Você viu que subiu só um pedacinho do morro e já cansou, né Ah Bem essa punição mais forehead que tem Ah, mas é mão pras pernas, né Hum Ah, o Tanaka também Não tão focando muito nele, né É verdade Pra pensar, né Ele é a ponta esquerda, né A direita, né Não lembra agora Ah Eita, fica na puta, hein, velho Ah, o Renato tem que dizer também que não é todo mundo que é o maníaco do vôlei, né, velho Que quer jogar vôlei 100% do dia, né É, ele só Em vez de jogar, ele mostrou ações, né, velho Ah É, ele que é o amigo do, né Ele que tinha que ir lá, né, e falar com o cara, né Que é o mais próximo dele, né Acabou E acabou Cara Eu gostei desse episódio, mano Porque foi bem focado, né Eu tô gostando disso da Desse anime, né Específico do Haikyuu De mostrar a sacadura no elenco, né, cara Os problemas que todo elenco passa, né, velho Isso é constante e real, cara De você ter medo de ser substituído De alguém pegar tua posição Então, às vezes, mano, tu joga o mesmo time do cara Mas tu torce pro cara não fazer ali o ponto Não fazer o gol Pra você não Não começar a ficar em baixa, né, velho Tem muito disso, tá ligado Tudo que é esporte, velho Claro E tá sendo bem legal O anime mostrar isso, né, velho Muito maneiro mesmo, cara Curtindo bastante, velho E você também, tá? Curtindo? Show? Tô, tá bem legal, velho Tem alguma coisa a acrescentar? Mas se não fizer esse vídeo por aqui Não precisa prolongar muito? Não, pode finalizar Então, galera, muito obrigado a quem tá achando até aqui mesmo De coração E considerar se tornar mais um membro Vai ajudar bastante o canal E também tu vai curtir o conteúdo antecipado Deixar aquele likezinho Inscrever aqui embaixo do canal E é isso Então, valeu Falou 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 Obrigado.